O John que você enxerga hoje, onde você chegou, quais são os principais trilhas que te levaram até aqui? Eu sempre falo, algumas coisas acontecem por acaso, algumas coisas acontecem pelo destino, destino vamos chamar assim, mas quando você olha pra trás é mais fácil você identificar, pô, entrar nessa empresa foi muito importante porque eu aprendi isso, depois mudar nesse momento foi importante porque eu aprendi isso. Aonde nasce esse John que hoje vive em você? Não, muito legal. As pessoas falam que existem dois grandes marcos na vida, né? Aquele marco do trauma que você passou uma pobreza extrema, morou debaixo da ponte, aí teve aquele combustível pra não parar e fazer até dar certo, que não foi meu caso, e aquele que o processo do step by step, eu aprendi uma coisa nova, essa coisa nova me levou a uma outra oportunidade, que aí me conectou a um novo mercado, eu fui desenvolvendo, essa foi a minha história, né? Então eu nasci em São Paulo, paulistano da Gema, mas com 10 anos fui morar na Bahia. Fui na Bahia, meu pai, a vida era toda churrasqueira, minha mãe dona de casa, e minha mãe, meu pai não tinha escolaridade, então tem até uma história muito maluca, eu tava na sétima série, e eu juro que eu pensava que para ser médico, era terminar o segundo grau, colegial, e querer que eu ia colocar um jaleca e sair operando as pessoas, que ser astrônico. Eu não sabia que tinha que fazer vestibular, porque meus pais nunca fizeram, então eles nunca me educaram sobre isso. E aí no processo, pessoas no meio do caminho foram na Bahia, me ajudando, me instruindo, e falaram, ó John, faculdade, você tem que se formar pra querer ser alguém. Aí uma outra pessoa muito sabiamente falou assim, ó, você não tem que formar em alguma coisa, você tem que resolver problemas. Só que eu tô falando isso há 20 anos atrás. Isso foi um marco pra mim. Pô, eu tenho que resolver problemas. Ok, o que é problemas? Não é problemas, ah, vou mudar o mundo, não era isso. Eu resolvia coisas pequenas. Na época eu lembro que era um marco, anos 2000, um pouco depois, todo mundo queria fazer site, website. Então eu sabia que existia um problema no mercado, que era fazer site. E aí eu fui fazer computação gráfica, fazer website, e aí eu montei minha primeira agência, agência de criação web. E aí nesse processo de criação web, pô, sofrido, porque, pô, lá na Bahia, 200 reais era muito dinheiro, e as pessoas não queriam pagar, queriam fazer permuta. Não, come aqui no meu restaurante, tomam... Sem permuta, né? Eu super novo, comecei a fazer vários sites, e aí teve uma pessoa específica, que ela tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, e falou, não, existe uma coisa agora de iPhone, aplicativo, essa vai ser a bola da vez. Estou falando 2008 pra 2010. E aí eu falei, pô, você faz aplicativo? Faço. Sabe como é? A partir de agora, eu vou saber. E quem sabe o mundo de desenvolvimento sabe que aplicativo pra iPhone tinha que ter Mac, até hoje, né? E na época nem sabia o que era Macbook, muito menos iPhone, né? Aí fui procurar no Google, fazer Hackintosh. Cara, foi uma merda, mas assim, foram um ano desenvolvendo até aprender a fazer aplicativo. E aí quando eu aprendi a fazer aplicativo, montei uma das primeiras software houses de app do Brasil. E aí arrebentei. 2012, eu fiz o primeiro aplicativo fitness do mundo, em vídeo, chamava Workout. Aí eu vendi esse aplicativo, o nome é super sugestivo, né? Sim. Que basicamente era todo dia você fazer treinos, que ia desbloqueando, fazendo gamificação. Pô, aí bombou. Aí depois veio o Freelitics, veio aqueles sete minutos. Mas o primeiro foi eu que fiz. E aí por conta desse aplicativo, aí a Apple, aplicativo mais rentável, mais baixado. Apple Store, Google Play também. E aí eu comecei a entrar no mundo dos apps. E aí eu porrei no app. Aí fiz mais de 300 aplicativos no Brasil. Aí comecei a vender aplicativo pra terceiros. E nessa época de aplicativo, eu conheci o Flávio, do Geração de Valor. Ah, legal. E foi a minha primeira grande inspiração, né? Porque eu comecei a empreender. Eu queria pagar uma pizza no final de semana pros meus amigos, pro grupo da igreja. Esse era o meu objetivo. Então esse foi o meu primeiro step by step. Comprar a pizza no final de semana. Aí pô, dava pra comer muita pizza. Mas e agora? Pô, muita pizza é, ganhei 500 reais. O que eu faço agora com 500 reais? Aí conheci o Flávio. Aí ele, não, porque não importa se você veio do Jabu, você consegue ser milionário. Eu falei, milionário, palavra nova. Eu quero ser milionário. Então como é que eu vou virar milionário? Aí eu fui pesquisando. Como é que eu envolvo? Aí fui aprendendo as skills, né? De, pô, pensar em produtos escaláveis, de termagem, recorrência. Aí eu falei, pô, vou fazer apps que tenham essa dinâmica. E aí comecei a vender aplicativo. Então na época, alguns clientes que me ajudaram muito nessa trajetória. O Paulo Vieira, eu fiz o primeiro aplicativo do Método CIS. Na época ele colocava mil pessoas. Hoje ele coloca 15, 18 mil pessoas em uma sala para aprender um conteúdo de desenvolvimento pessoal. O mercado digital começando. Tem uma pessoa chamada Érico Rocha no Brasil, que ensina a fórmula de lançamento. Sim. E aí tinha o grupo do Érico. Eu fazia aplicativo para todo mundo do grupo dele. Então assim, foi onde eu fiz o meu primeiro milhão. E aí com o Érico vindo para o Brasil, falando sobre marketing digital, ele começou a falar sobre o poder de você monetizar audiência. Eu falei, cara, eu vou ficar muito rico. Porque meu aplicativo bate um milhão de pessoas. O Érico fala que para vender curso tem que ter pessoas. Então eu vou juntar os dois mundos. E aí no processo eu montei o Gerenciagran. Uma pessoa comum falou, pô, estou com um projeto aqui e tal. Aí eu olhei o projeto e falei, pô, isso aqui dá para fazer tudo. Startup, marketing digital. E aí eu chamei todos os meus amigos que eu tinha feito o projeto do digital. E aí o Gerenciagran em 2016 eu montei ele. 2017 já era a maior plataforma de automação do mundo. Então todas as contas de influenciadores do Brasil eram minhas. Nossa. De Instagram. Você automatizava post no Instagram. Tudo, fazia tudo. Nessa época o Instagram não tinha ads. Não tinha o Facebook ads ainda. Então eu segmentava categoria como se estivesse segmentando anúncio. Então a pessoa quer falar de empreendedorismo feminino, que tenha interesse em marcas de luxo. Eu ia lá, configurava na plataforma. E aí ela publicava essa segmentação, a plataforma encontrava e mostrava o conteúdo para ela. Você conseguia influenciar na distribuição do conteúdo dentro do Instagram. 100%. E aí isso aí eu fiquei super famoso. E aí eu fui o primeiro influenciador no Brasil a falar no Instagram sobre negócios. Isso em 2017. Nossa. Aí em 2017 eu comecei a falar, pô, dá para você ganhar dinheiro com o Instagram. E aí eu tive 1.2 milhão de pessoas na minha base. Aí esse foi onde eu virei vitrine global. Aí vendi empresa. Aí com o dinheiro do gerenciagram eu criei. Aí ficou ilegal. Porque em meados de 2018 o Instagram já estava funcionando o ads. 19 ia acabar a automação. Em setembro de 2019 eu saí. Vendi minha parte. E aí com o dinheiro eu coloquei num fundo. E aí eu montei um fundo na pessoa física. Que é startup que eu mesmo olho a operação. E uma, a Dream Maker com o Christian Barbosa. Que aí é fundo de anjo. E aí lá, IBM... Sim, ele é um querido. Cris, beijo para você. Depois muito na Microsoft também, né? Não, ele é o garoto de Microsoft. Ele é feio pra caramba, mas é super inteligente. Ele ainda mora nos Estados Unidos. Mora nos Estados Unidos. Mora em Orlando. E aí entrei no fundo com ele. E aí eu comecei essa jornada de pegar... Porque qual era um diferencial que eu tinha, né? Isso aí, estou falando para 12 anos. 12 anos até o gerenciagram. Só que eu entendi na prática como era a operação da startup no dia a dia. Porque eu sou de Feira de Santana. Então lá a informação nem chega. Essas comunidades que você tem aqui, a BA Startup, tipo lá não existia. Então foi muito na unha aprender o processo interno. E aí eu validei como fazer uma empresa se tornar a maior do mundo no mercado. Aí eu peguei todos os meus processos que eu fiz interno e comecei a replicar nas startups. E aí foi onde o negócio começou a tracionar. Absurdo. E aí veio pandemia. Aí pandemia, eu dei um freio nas startups. E aí falei, agora eu quero mudar de área. E aí eu comecei a investir em mercado imobiliário. E aí passei um ano construindo prédio. Totalmente fora de tech. E aí esse ano agora entrei em hotelaria. Acabei de comprar um hotel. Daqui a um mês vai ser público. Um dos hotéis mais luxuosos do mundo. Então agora eu fui pra hotelaria. Então eu tô nessa de descobrir novos mercados. Porque pra mim o legal desafio é de você conhecer pessoas novas. Aprender mercados novos. E entrar em sociedade com alguém que vai te mostrar um caminho de gestão, de processo, de marketing, de vendas. Que eu nunca sonhei que existia. E aí eu vou tendo esses inputs pra poder voltar nos negócios. Então é como se eu tivesse feito uma holding on com as empresas. Onde eu pego inputs de mercados totalmente aleatórios. E vou juntando em mercados diferentes e testando. E aí E aí E aí Obrigado.